Pente, oh pente... E aí Olha o dedinho tudo alto, dede tudo alto Do menos pico pro alto O bagulho é sempre inteligente O México quem é forte Cuidado com o pente É o pente, ó pente... Olha o dedinho, pente, porra Olha o pente, é o pente, é o pente Pra que agora organizar um paque É o pente, ao pente, ao pente ands more Leg, may, may... Essa bagulha aqui é doido, podem lá para os parceiros Nós é nós, é comando, vai! Nós é nós, é comando, vai! Aqui nós é nós, é comando, vai! Para, 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 para! Se subir na nossa favela, ouvir isso inteligente O comando tá te mirando várias rajadas de Comando tá te mirando Cadê o Ciclone? O bagulho é doido, eu falo não tá enganado Ciclone é de parceiro, é de irmão chegado Quem é barro da Vila Pong, pode ser também de sujeito homem Inoceronte é buzoológico, nós não portamos sinoceronte O bagulho aqui é doido, pode ser falo pra você Ciclone é o Ciclone, se vê, é Ciclone, tá enganado Joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Vamos lá, gente, vai, pois vem a chanel, sua porra O ar e o escuro, nós rouba É só jornete pra cima, um monte do caça-tesouro É só guerreiro, gol, lá no guia, tá trevado Nós tem o motor de novinha, tá pulindo a peste, uma pata Porra da condição, o bagulho se der, é a rota Foi tomo duro e dá pra ver Jesus, e ninguém leva nada O salário do pecado, é o porra, vai, vai, vai E aí, e ninguém leva nada E aí, neguinho Se ligou o podio, se ligou só Aí, olha só, nossa música nova aqui, ó